Oi, bim, 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 bim. Oxe deu o caraco, poça. X Reisbondido, Gato Véio, Junio e Calderão, tamo junto e misturado, viu? Deixa eu apontar essa parte aqui, vai. Todo mundo perguntando por que o Frieza matou o Curirem Eu não sabia responder e perguntei pra ele assim Vai, Calderão, vai. Brisa! Brisa! Por que você matou o curirim? Também quero saber Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa! Brisa! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Brisa! Todo mundo perguntando por que vedita Eu não sabia responder e perguntei pra Heracine Prisa, Prisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Prisa, Prisa, por que você matou o curirim? Eu estou nervoso, eu estou nervoso Trabalhantes em nome da sensação promove Meu parceiro Bruno Pancada Jordão Guimarães, tamo junto e misturado Raiz de divulgação, tem que respeitar papai Deu caralho, se eu pegar uma baleira velha Deu uma teste cura, em cura e em salca Correia de meio de fundo, aí fora de caminho Chupando em burro no meio dos matos